Forró Gosto de Gás Forró Gosto de Gás Toca o salu que é forró Gosto de Gás Toca o salu que é forró Gosto de Gás Toca o salu que é forró Gosto de Gás Toca o salu que é forró Gosto de Gás Pega a viola pra fazer um pinicado Forró tá animado, tá gostoso pra danar Toca o salu que é forró, gosto de gás Dança forró com a bequeira, é bom demais Esse forró é gostoso, ruim bacana O Guarada é showacana, só pra ver o salu tocar É um chiado de chinelo, se arrastando E o povo todo fungando, como é bom forró fiar Toca o salu que é forró, gosto de gás Dança forró com a bequeira, é bom demais Toca o salu que é forró, gosto de gás Dança forró com a bequeira, é bom demais Toca o salu que é forró, gosto de gás Dança forró com a bequeira, é bom demais Toca o salu que é forró, gosto de gás Dança forró com a bequeira, é bom demais Música Música Oh menino, bota aí uma canja de brina pra mim Ave Maria, vamos segurar Tomar uma ali, amanhã os veios